Olá pessoal, hoje nós vamos aprender, olha só que lindo esse brinco aqui, é uma sugestão e eu vou fazer esse brinco aqui com vocês, esse coloridinho. O jeito de fazer é o mesmo dos dois, esse que eu fiz com branco e pérola e esse que eu fiz colorido. E vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, os materiais que vocês tiverem, é legal porque dá para a gente usar restos de materiais e ele fica bem delicado e bem bonito. Então eu vou passar o material desse brinco aqui. Se você gostou do nosso brinquinho, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos então aos materiais? Nós vamos precisar de pérolas, então as pérolas que eu utilizei foram pérola número 4, cor de pérola mesmo, e pérola número 6. A gotinha de pérola colorida eu usei a pérola número 4, cor de rosa, e a pérola número 3, verde. Cristal número 8 eu usei o rosa, o verde e o azul. Eu usei o balão transparente, balão cor de rosa, balão azul. Esse balão é número 4. Cristal número 6, verde, o cascalho verde e o cascalho azul turquesa. Usei também uma pedra em formato de bolinha, rosa. Essa é número 8. Esse fio que é o fio copper e esse aqui é o 0.2, na cor prata, tesoura, alicates, ó, eu utilizei dois alicates, argolas, mola de pulseira e esse terminal de brinco aqui, ó, ele é de pino, tá? Mas você pode usar até o de anzol. Foram esses os materiais que nós utilizamos. Então, bora trabalhar! Eu peguei a minha mola de pulseira e vou cortar. Eu não vou cortar aqui, logo perto. Eu entro um pouquinho. E aí, eu corto. Ela ficou passando um pouquinho. Aí, eu vou pegar um dos lados, pode ser esse aqui, e faço a minha voltinha de lado. Vamos fazer de lado, tá? Fazer pro lado de lá, vai ficar mais fácil. Pego aqui e faço... Ó, de lado. Certo? Fechou? Não, não fechou. Então, vamos fechar aqui. Agora, esse aqui, eu vou fazer na parte de cima, ó, como se fosse de cima pra baixo. Pra encaixar aqui nesse que eu fiz do lado. Então, eu venho aqui e pego na ponta. Ponta da mola, né? Não do alicate. Ó, aí eu encaixo. Encaixou. E agora, eu vou fechar. Olha só, fechamos a nossa argolinha que vai pro brinco. Agora, eu vou pegar esse fio. Ele é chamado de fio copper, tá? Pra bijuteria. Esse meu aqui, ele é prata. E eu tenho esse dourado também. Esse é 20 milímetros, dourado é 0,3. Tá? Tanto faz, um como o outro. Então, gente, eu vou pegar aqui o meu fio e vou cortar um metro. Pego minha pérola número 5, ponho aqui no fio. Dobro aqui. E, ó. Torso. Aí, eu vou jogar essa ponta aqui dentro. Ele é meio chatinho de trabalhar, tá, pessoal? Vou avisando. Ele é meio chatinho de trabalhar. Aí, eu vou vir com a minha pérola aqui. Vem com a minha pérola aqui. E vou enrolar o fio na minha argola. Enrolei aqui. Puxando bem. Pra ele não escorregar, agora eu venho e enrolo do outro lado. Ó. Um. Ó, ficou aqui. Dá pra ver essa pontinha aqui, certo? O que que eu vou fazer com essa pontinha? Vou jogar lá pra dentro da minha pérola. Será que eu consigo? Com o dia pontinha. Muito bem. Agora, eu vou pegar essa ponta e vou jogar aqui dentro da pérola. Acho que eu vou dar uma enrolada aqui, ó. Pra poder pegar ele não ficar rodando. Pra ele não escapar, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui dentro. Muito bem. Agora, eu vou passar aqui, ó. Dentro da pérola, tá? É desse lado aqui que eu vou fazer. Que eu vou montar. O que que eu vou fazer agora? É criação, gente. Então, vocês colocam a cor, o jeito que vocês quiserem. Que que eu vou fazer? Eu vou pegar um cascalho azul. Coloquei o cascalho. Desço ele aqui. Não chego perto da pérola. Dou um espacinho. Vamos dar um espaço aqui. Dobrei meu fio. Aí, eu venho aqui e torço ele. Torci ele aqui. Aí, ele ficou do lado de cá. Do outro lado, eu vou pôr uma pedrinha rosa. Isso aqui é pedra mesmo, tá, gente? Ela é lapidada. Aí, eu pego essa pedra. Não. Vou pegar um cristal. Porque tá tudo muito fosco. Eu quero algo transparente. Vamos pegar um cristalzinho. Rosa. Vou deixar esse cristal rosa aqui. E aí, eu vou pegar uma gota de pérola. Eu vou deixar um espacinho, ó. Dobro. E vou torcer. Aí, aqui, eu vou colocar mais alguma coisa. Vou colocar um cristalzinho verde pequenininho. Ó, dobro ele aqui. Vou colocar uma pérolinha rosa. Tá vendo, ó? Ficou esses três aqui do lado. Aí, eu vou pegar um cascalho verde. Tá vendo, ó? Eu venho aqui de novo, no buraquinho do cascalho. E pra dar uma prendida nele, tá, gente? Tá vendo? Tá vendo? Agora, eu vou passar de cima pra baixo no cristal rosa. Porque essa pérola, o cristal rosa é como se fosse a parte da minha coluna do brinco, né? Pérola conseguir passar. Ah, consegui, ó. Assim, né? Não é nossa como eu consegui, né? Aí, deu certo. Puxo bem. Então, nós vamos continuar aqui. Vou colocar um... Uma pérola número seis. E aí, do outro lado, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um cristal verde. Não, cristal azul. Ó, vou pôr um cristal azul. Vou colocar uma pérola número três verde. Agora, eu vou colocar um rosa. Um rosa, não. Pérola número cinco. Ô, gente, a pessoa indecisa sou eu. Aí, eu vou colocar agora uma bolinha, pedrinha. Uma pedra rosa. É pedra mesmo, tá, gente? Ela é lapidada, em forma de bolinha, mas é uma pedra. Aí, agora, vou passar de cima pra baixo nessa pedra rosa. E aí, eu vou vir aqui, nessa parte aqui, ó. Em cima. Ó, eu dei a volta bem aqui. Vou pegar uma pérola quatro. Vou pegar balõezinhos. Um balãozinho rosa. Outra pérola quatro. E um balãozinho azul. Aí, eu vou colocar de volta na minha bolinha. De baixo pra cima. Vou dar a volta na bolinha aqui, ó. Igual eu fiz da outra vez. E aí, eu jogo lá pra baixo. Como eu falei pra vocês, essa... Ó, essa pérola, o cristal. Essa pérola e a bolinha. Estão fazendo parte da nossa coluna do brinco. Tá? Torço aqui. Jogo lá pra baixo. Puxo bem. Agora, vou pôr um cristal verde. Aí, eu vou colocar uma gota de pérola. Tá? Vou pegar aqui, pérola rosa. Vou pegar um transparente. Daí, eu vou pegar uma pérola número quatro. Agora, eu vou pegar um cascalho. Esse aqui. Cascalho azul. Dei a volta, passei no buraquinho aqui. Certo? Aí, vamos jogar pro lado da frente. Vou subir aqui no verdinho. Vou fazer uma voltinha aqui no verde pra poder prender o meu fio. E aí, eu desço nele porque, como eu disse pra vocês, ele está na minha coluna do brinco. Então, isso aqui vai ficar aqui do lado. Certo? Agora, eu vou colocar uma pérola número seis. Vamos colocar aqui do lado uma pérola três verde. Vou colocar o que aqui? Um cristalzinho rosa, um balãozinho. Daí, o que que eu vou colocar aqui? O que que vai ficar legal? Um balãozinho azul. Daí, o que mais que nós vamos colocar aqui? Uma pérola cinco. Cinco. Daí, eu vou colocar aqui, um cristal azul. Daí, eu vou colocar uma pérola cinco. Um balãozinho transparente. E agora, um cascalho verde. Vou colocar aqui, uma pérola seis. E aí, eu vou prender aqui. E aí, eu vou prender aqui. E aí, eu jogo aqui dentro dessa pérola. Puxo bem e corto. Está pronto? Não, não está. Está quase pronto. Vocês vão ver daqui a pouco como ele vai ficar. Agora, eu peguei mais um metro de fio. Eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, passo nessa pérola de baixo. Gente, explicando mais uma vez. As pedras, eu vou colocando aleatoriamente. Então, às vezes, você não tem essas pérolas aí. Você faz essas pedras, né? Pode fazer com as que você tiver. O que que eu vou fazer? É, esse fio aqui, que está pra baixo, eu vou por aqui. Esse que está pra cima, eu vou dar uma enroladinha aqui. E aí, eu vou jogar lá dentro da minha pérola. Aí, eu vou pegar esse fio menor e vou cortar. Beleza. Agora, eu vou começar a enrolar aqui, ó. Com esse maior. Eu vou enrolar na minha argola. Aí, chegou aqui. Está vendo esse cascalho verde? Gente, olha o que que eu vou fazer. Eu vou vir aqui por trás e vou passar no meu cascalho. E aí, eu prendo o cascalho aqui. Se me deu, era não fazer um nó, né? Prendi meu cascalho aqui. E continuo enrolando. Vou prender essa pérola aqui. Vem aqui. Passo na pérola. A gente vai colocando pra ver o que que vai ficar melhor. Não. Está vendo, ó? Ele fez essa voltinha. Se eu puxar, ele vai fazer uma dobra no fio. Passei na pérola. E vou enrolando. Eu posso já determinar qual vai ser o próximo, ó. Vou pôr essa gota aqui, ó. Bem aqui. Então, eu tenho que enrolar até aqui. Aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar essa gota aqui. Então, eu venho. Passo dentro dela. Ó, o fio está lá atrás. Vou puxar. Aí, pessoal. Eu passei aqui na pérola. Eu vou puxar. E vou enrolar aqui. Aí, eu quero colocar esse aqui aqui. Então, eu vou enrolando. Aí, eu vou prender essa pérola aqui. E aí, eu vou prender essa pérola aqui. Vou prender agora esse cristal e esse cascalho. Então, eu vou enrolando e prendendo. E aí, eu volto com vocês pra outra parte. Aí, ó. Prendi esse cristal e prendi o cascalho. Agora, eu vou prender essa gota aqui. Então, eu vou passar na gota. Ó. Vou puxar bem. E aí, a gente vai enrolar aqui. Na nossa argola. Eu vou enrolar, gente, ele todinho até aqui. Aí, eu volto com vocês pra próxima etapa. Eu saí daqui, né? A gente tava aqui. Enrolei ele tudo aqui. Vou voltar dentro dessa pérola número seis. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou cortar bem rente. Agora, não, ele tá esse lado, que é o lado direito do nosso brinco. Então, eu vou pegar os dois alicates, vou abrir a minha argola torcendo. Assim, ó. Ele tava assim. Aí, eu fiz assim pra abrir. E aí, eu vou passar aqui dentro. E coloco o meu terminal. Esse é de pino, tá? Pode ser de anzol também. E agora, eu vou fechar torcendo de volta. Ó, raspou, fechou. Olha aqui. Ele fica bem bonito. Porque ele fica algo assim, meio vazado. O que que acontece? Eu fiz dois. Eu fiz esse aqui, um branquinho. Olha. Que é branco com pérola. Que todo mundo lá em casa gostou mais. Lá em casa, aqui em casa, gostou mais. E fiz esse coloridinho. Aí, vocês fazem da cor que vocês gostarem. Do jeito que vocês gostarem. O sistema é o mesmo, gente. Só que quando você for fazer o outro brinco. Porque você vai fazer dois, né? Vai fazer o par. Quando você for fazer o outro brinco. Você faz um do jeito que você quiser. Que você criou. Aí, o outro você vai fazer. Olhando aquele que você já fez. Pra poder ficar o mais parecido possível. Porque igualzinho nunca fica. Mas, o mais parecido possível. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. E aí